Ae seus caras, e ae suas meninas, Thelps Droidzão, aqui, aqui galerosa, eu falei aqui, aqui, um moço, mais um videozão insano, nesse canal, de vídeo, aqui é só vídeo, estou em live, mas não nesse canal, no outro canal, que o link tá na descrição, e o link do DC também, também, eu falei errado que eu quis, eu também sei falar também, Entra no Discord também, tá, olha lá, deixa eu explicar pra vocês aqui o que tá rolando, estamos numa live, nesse exato momento, certo, estamos aqui, fazendo uma livezinha daquele jeitão, super top, né, estava eu aqui, organizando a nossa rifinha de cada dia, aliás, falando em rifa, estamos vendendo milhões, né, graças a Deus aí as rifinhas estão sempre daquele jeito, com muitas pessoas participando, mas enfim, esse não é o tema do vídeo, é o Gnomo, o Gnomo chegou em nós aqui, bem humilde, e falou, Telpão, sorteio um Dume, eu falei pra ele assim, como assim, mano, sorteio um Dume, ele falou, sim, um Dume, aí eu perguntei, que Dume, que Dume, ele falou, de pale, então, está nas minhas mãos, um Dume, de pale, você aí, que quer ganhar um Dume, de pale, eu vou fazer melhor, ele patrocinou um Dume, né, pra não dizer que eu não dou nada, pra não dizer que eu não dou nada, deixa eu ver o que eu tenho nesse banco aqui, velho, pra não dizer que eu não dou nada, agora é foda, eu bati nos peitos falando que ia dar alguma coisa, agora tem que dar, pra não dizer que eu não dou nada, vai ser um Dume e um, carai, viado, o que eu dou aqui, mano, tudo isso aqui eu ia botar na minha lojinha, né, eu vou ter que coçar o bolso, mano, eu vou ter que coçar o bolso, velho, tem que fazer não, mano, tem que fazer não, velho, pronto, eu vou dar um cacá, vou dar um cacá, certo? É, um cacá do meu bolso, um cacá do meu bolso, olha aí, vazou as skills, hein, vazou as skills do teu pão, hein, é, então vai ser um cacá, mais um distance training em Dume, certo? Pra participar é muito fácil, rápido e simples, mano, bem de bossa mesmo, você vai comentar o seu nick, o seu nick e o seu level, tá? Tipo assim, ó, seu nick, é, IL, gnomo IL, pã, do lado meteu teu level, bem de boa, do jeito que tá aqui, meu chegado, entendeu? Do jeito que tá aqui, meu chegado, bem de boa, ah, aí cheiro verde, tá, aí cheiro verde, meteu o nick, né, pã, level 308, você tá ligadão? Aí nos comentários, mano, não tem erro, tá? Primeiramente, é muito importante que você seja inscrito do canal, não venha me trolar, tá? Tem que ser inscrito, tem como saber se você realmente é inscrito, então se você não for, você já tá eliminado, Já começa errado por aí, né, você quer participar de um sorteio do cara, e aí, não é nem inscrito do meu canal, pô, aí você é minha, aí, pelo amor de Deus, O que que é o Wilson, o seu Wilson, para de Wilson, deixa de Wilson, não, não, tem que se inscrever no canal mesmo, tem que deixar o like mesmo, entendeu? Sim, likeão, tá? Likeão, se inscreveu, beleza, tá apto, você foi selecionado para o sorteio, E aí, você vai colocar o seu nick e o seu level embaixo, você tá entendendo? O que que o rei quebrado quer, mano? Ô, mei, rei quebrado vai comprar duas rifas, cê é louco! Rei, rei quebrado, level 355, 355, vamos que vamos, vende ou não vende? É a rifa do teu pão, só aceitar meu chegado, ô, mei, ele aumentou, mano, ele aumentou, mano, ele aumentou ao vivo, cê é louco, hein, bicho é ricão, hein, bicho é playboy mesmo, bicho é playboy mesmo, Então, tá explicada as regras do sorteio, né? Você vai comentar o seu nick com o seu level e você já tá participando, tá? O sorteio vai ser feito nesse canal de vídeo, tá? Nesse canal de vídeo vai sair o resultado aqui, não, na real vai sair o resultado na live, pra vocês verem que não teve enrolação, porque o resultado tem que sair na live, né? Mas é que eu tô divulgando o sorteio agora nesse vídeo, né? Divulgando o sorteio primeiro, pra gente lançar lá na live e depois vamos lançar o vídeo aqui de quem ganhou, entendeu? Certo? Estão de acordo ou nem? Moço, fica de acordo logo! Então, lembrando, vai ser um cacá dado por mim, a lenda viva, certo? Um cacá dado por mim e o gnomo meteu um distância e treininho em Doom, né? Um distância e treininho em Doom, certo, my family? Espero ter deixado bem explicadão aí pra vocês. Caramba, o cara vai comprar mais números, mano, esse bicho é rico mesmo, hein? Ele é rico mesmo, hein? Vamos que vamos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Errei, botei a mais, né? Era pra ser quatro! Tamo junto, meu chegado, é nóis, hein? Deixa eu aceitar aqui a PT dessa lenda viva. Então, rapaziada, o vídeozão é esse. Obrigado pela moral, obrigado pela presença. Ó, o Venom. Venom, rei... Delas... Level 558. Muito obrigado, participem do sorteio. Super tamo junto. Boa sorte a todos e... One, two, three, four... Four... Fui! One, two, three, four, fui! Eu fui! E... ... E... E... ...